O cara que tá jogando de Lucario tá mandando muito bem velho, ele não para. Mas foi bom, foi bom, foi bom. Quem tem ult agora brinca aí de matar e já era velho. É, tem uma ultima de cana, uma brasileira de cana aqui. Isso, olha o dano que eu tomei velho. Para, eu tomei 3 ult, mano. Eu não sei de quem que eu to tomando. ...